Jogo meu p... E aí DJ OREIA Te jogo meu boné pra trás O pisante tá demais Nossa senhora, olha a berma do garoto Uma gostosa na trás Da meia meia que vai Tira de gíria a troneta O bairro toso Capacete no cotovelo No sorriso aparelho A tatuagem deixa o moleque chave E no conversível vermelho Nós só tá com as modelos Deu meia noite e bum I love night Na banca só whisky francês Todos de iPhone 6 Quer tirar foto Não precisa ter vergonha Viu? E hoje qual é a da vez? Loura ou morena? Talvez Eu levo as duas pra tretar E quem viu mentiu Tio 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 Para lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Nós leva elas pra cama e chama no grau Para lá e para cá Já vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Vai! Nós leva elas pra cama e chama no grau Joga o meu boné pra trás O pisante tá demais Nossa senhora olha a berma do garoto Um agosto só na trás Da meia meia que vai Tira de gíria atormentar o bairro todo Capacete no cotovelo No sorriso aparelho A tatuagem deixa o moleque chave E no conversível vermelho Nós só tá com as modelos Deu meia noite I love night Na banca só whisky francês Todos de iPhone 6 Quer tirar foto Não precisa ter vergonha Viu? E hoje qual é a da vez? Loura ou morena? Talvez Eu levo as duas pra tretar E quem viu mentiu Para lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Nós leva elas pra cama e chama no grau Para lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Vai! Nós leva elas pra cama e chama no grau Tchau!